As leis no silêncio da noite Eu sinto mais um ano de nós dois Eu sinto ali sonhando acordada Juntando o outro do agora e o depois Por que você me deixa tão solta? Por que você não vai? É muito bacana, pode vai dar uma coisa Olha quem tá vendo aqui, é o nosso Guilherme Mendes Um dos melhores repórteres esportivos do Brasil Guilhermão em Minas Gerais Vocês vêm pra cá, vocês estão com palhaçada Vê que não tem micro, pode vir pra cá Dona Daniela, Dona Carla, seu Márcio São mais atrasões, as filhas acertadas Daqui a pouco tem futebol aqui E aí E na realidade